Olá pessoal, continuando as nossas aulas de Tzitkata Tzadik, falamos da última vez sobre a importância do Tfilim no Kabbalah Tolman Chotxamayim, seguindo a Gemara Embrachot, que a gente falou que a pessoa tem que ir no banheiro, depois Netilat Yadayim e depois o Tfilim. E agora a Gemara continua a ver, Korê Kriyat Shema, então fala o Rav Tzadik, Korê Kriyat Shema, o que é o Kriyat Shema? Ele fala, isso sim é a prática Kabbalah Tolman Chotxamayim, falar o Shema, lembra o Shema é sempre o hino judaico, onde a gente vai estar recebendo o Olman Chotxamayim. Veol Toral Mitzvot, a primeira paraxá é receber Olman Chotxamayim Ve'afta, o Ve'ayayim Shema é receber o que eu julgo de eu tenho que cumprir as mitzvot, não é eu quero cumprir as mitzvot. Lembra, as mitzvotas elas não tem que ser, ah eu faço porque eu quero, falo porque eu gosto, falo porque é fofo, não é isso. A ideia não é você fazer as mitzvotas porque te dá na telha, porque você gosta disso, sem fazer isso aqui porque a gente tem uma responsabilidade. Lembra, toda a ideia de receber Olman Chotxamayim é receber responsabilidades e é justamente o que difere uma pessoa que ela faz porque ela sente, porque ela gosta, porque ela se inspirou naquele dia, porque isso aqui não traz obrigatoriedade nenhuma. A pessoa está fazendo isso aqui porque é dona telha, porque ela acha bonito, porque ela acha que assim o Hashem vai gostar. Então no final ela acaba criando o Hashem dela, uma representação do ego dela e não o que é Hashem que é de verdade. Então sempre aí a adulta ela vai visar você receber o Olman Chotxamayim para o que? Não o que você quer, mas o que você tem que fazer, o que Hashem quer de você e não o que você acha que Hashem gostaria. Então a gente lê o Kriyat Shemayim, então vamos voltar agora justamente a esse ponto de receber Olman Chotxamayim na prática e logo em seguida o Mitpalel. Na reza a gente sempre fala o Kriyat Shemayim primeiro e depois vem a parte do Mitpalel que seria o Shimonah Esre, as 19 brahot que tem na Amidah. Por que fala Shimonah Esre 18? Porque era na verdade 18 e depois foi decretado posteriormente uma 19 brahot sobre os hereges, aquelas pessoas que acreditavam em coisas erradas, que começaram a aumentar em Amisreel e fizeram uma 19 brahot para justamente eles estarem alto do povo, tirarem ele do povo e não estarem dentro da gente. O Mitpalel, o Shimonah Esre. Então na verdade, a princípio, quando a gente fala Tfilah, parece que na verdade a Tfilah são pedidos que você tem de necessidades. Hashem vai dar saúde, vai dar geulah, vai dar abençoar a plantação, fazer a gente voltar a enchuvar, construir o Shalayim. Isso aqui parecem pedidos. Então, numa primeira visão, onde isso aqui entraria no Kabbalat Ol Malchut Shemayim? O que significa eu pedir as necessidades com receber o jugo divino? Então, Chaluravitsadakakoyim não. Então o entendimento está errado. Por que? Também a Tfilah, Gamze Miklal Malchut Shemayim. Também a Tfilah, ela é considerada receber Ol Malchut Shemayim. Por que? Porque na hora que você está rezando, a pessoa na hora que faz Amidak, ela dá três passos para trás. E três passos para frente, já acaba nada, a pessoa tem que fazer o que? Eu estou me aproximando da Shekinah, estou me aproximando de Hashem. Eu estou perto de Hashem. Como fala o Tosfot, Nagmarah, que uma das coisas principais que existem na Tfilah é você fazer ela com Tfilim. Por que? Porque, assim como no Tfilim, a pessoa está recebendo Ol Malchut Shemayim, na hora que você vai se apresentar para Hashem, você tem que apresentar de uma forma inteira. E está conectado com Hashem. Então no Kriyat Shemayim, não é que você está fazendo ele ainda perante Hashem. No Hashemayim, você não é obrigado a fazer ele de pé, dar três passos para trás, três passos para frente para fazer Shemayisrael. Não. No Shemayisrael, você está falando até de uma forma. Hashem, ele é errado. Hashem Elokeino. Hashem, que é o nosso Deus. Na Tfilah, você está falando de uma forma direta para Hashem. Então, sabe o que a Kriyat Shemayim fala? Que toda a estrutura da Tfilah, ela é feita para você estar falando direto com Hashem. Ele fala, não existe Kabbalah, Tola Malchut Shemayim mais grandiosa do que isso. Poxa, se você está na Tfilah, você pode estar em uma oportunidade de estar perante Hashem, na frente de Hashem, conversando com Hashem. Uau. Isso daqui é algo que não tem nada maior do que isso, de Kabbalah, Tola Malchut Shemayim. Então, ele fala, essa é a estrutura da Tfilah, por si já é Kabbalah, Tola Malchut Shemayim. Como o Rashi fala, o Rashi fala, Na hora que a pessoa vai fazer Tfilah, ela precisa mostrar, demonstrar, como se ela estivesse perante um rei e ficar de pé com temor. Ou seja, na hora da Tfilah, é como se a pessoa estivesse Mamash perante Hashem. Por isso, um dos motivos que faz a Midah em voz baixa, porque a gente fala Midah em voz baixa, não fala ela alta. Está escrito que uma pessoa que ela fala a Tfilah dela alta, que é a Tfilah em voz baixa, não a Tfilah toda. Só a parte do Shimonay Sreda Midah, que ela fala em voz alta, Mikatnei Emunah. É uma pessoa que tem pouca Emunah. E por que uma pessoa que ela fala alto a Midah é uma Katnei Emunah? Porque se uma pessoa está perto de você, você pode falar sussurrando, você pode falar baixo. Se o ouvido está perto, se você gritar, você está indicando que a pessoa está longe. Então, toda a ideia da Tfilah é você indicar que Hashem está perto. É como se você estivesse sussurrando no ouvido de Hashem. É uma proximidade muito grande. E por isso, na Tfilah, você está falando de uma maneira, o quê? Direto, em segunda pessoa, não em terceira pessoa. Então, ele fala, E o Shlemut, quando está completo, você vê o jogo de Hashem quando você começa a vivenciar que Hashem está na sua frente em todo momento. Esse é o negócio, é você viver com Hashem na sua frente em todo momento. E depois de tudo isso, depois que você fez todos esses preparos, depois que você conseguiu tirar aquelas coisas ruins, a gente conseguiu lavar a mão, a gente conseguiu colocar o Tfilim, você conseguiu fazer o Shemá, finalmente você vai poder chegar na Tfilah. A Tfilah é o que completa tudo. É o que fecha com chave de ouro quando você realmente está de pé conversando direto com Hashem. E o que a pessoa leva disso é o quê? Que você tem que estar na frente de Hashem em todo momento. Shivite Hashem, venegritamito. E a gente continua na próxima aula. Até a próxima.